Preparativos para os Jogos Rio 2016 Foi lançado hoje o Manual de Planejamento do Setor Aéreo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão realizados no ano que vem no Rio de Janeiro. A iniciativa busca garantir melhor circulação e mais segurança nos terminais. O governo quer atenção especial aos passageiros que vêm para os Jogos. O público estimado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro é de mais de 2 milhões de pessoas. Um milhão chega no país via aérea. Para receber tanta gente, os aeroportos já começam a ser preparados. O manual lançado hoje vai padronizar a operação dos 39 aeroportos brasileiros que vão atender a demanda dos Jogos em 2016. O documento define normas nas seguintes áreas. Segurança e defesa, recursos humanos, treinamento de pessoal, onde 2.200 controladores de voos vão ser mobilizados, melhorias de conforto, acessibilidade e gerenciamento de infraestrutura e capacidade nos aeroportos. Também serão criadas mais de 1.100 vagas para estacionamento de aviões. O manual prevê ainda a criação de um centro de comando e controle nacional para monitorar a operação dos aeroportos durante a realização dos Jogos. Esse centro de comando vai reunir no mesmo local todos os representantes do governo responsáveis pela organização dos aeroportos no país. A lógica é que a operação aeroportuária seja monitorada 24 horas por dia e qualquer decisão possa ser tomada na hora, porque você vai ter todos os atores ali sentados lado a lado monitorando o sistema e rapidamente podem ou tomar a decisão ou acionar quem tenha que ser acionado. Nós já instalamos o centro de comando e controle para a Copa do Mundo, a experiência foi muito positiva e não temos dúvida que vai ser fundamental para coordenar a operação durante as Olimpíadas. Estão sendo realizados testes nos três principais aeroportos envolvidos nos Jogos, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Nós temos que pensar que nós vamos receber pessoas que nos Jogos Paralímpicos vêm pessoas que não dispõem na plenitude do seu corpo. E nós temos que cobrir, com o nosso trabalho, nós temos que cobrir essa deficiência. Por exemplo, quem tem deficiência visual, nós vamos ter que ter pessoas treinadas, cães treinados, nós vamos ter aquilo que o mundo hoje oferece. Na plenitude, no que diz respeito ao aprimoramento para esse atendimento, nós vamos tentar incorporar aqui. Obrigado. Obrigado.